Só quiseram pagodinho e um milhão na minha cama Nada é lá no ciro, ela vai que seja o forte Pode tudo com essa parte, mal esperejado ao bote Com a K0 na minha parte, bate forte igual corote Desi super bom, chata dela vada morta Riyad bhai, mas é o 1k azurba escinado, não é? Não é? Não, não é? Não era o 1k azurba escinado Eu vou ver 7k azurba escinado para ver o que é o que é o 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